1.060 catequizandos da paróquia São Pedro Apóstolo estão envolvidos na segunda edição da exposição franciscana. Cada turma da catequese está trabalhando uma atividade. Uma etapa do terceiro está recolhendo as imagens de várias formas, de vários jeitos, de tecido, de palha, de resina, né, para trazer para a exposição. Catequese infantil está fazendo com massinha São Francisco. Então, assim, todos estão trabalhando algum tema. Neste ano, dois momentos importantes para relembrar a história do santo franciscano. Nós temos 800 anos que São Francisco idealizou o presépio. Foi três anos antes, mais ou menos, da morte dele. Ele quis representar o Natal, trazer Jesus perto da humanidade, né, perto das pessoas. E na noite de Natal ele foi chamando lá, chamou uma mulher com uma criança, um senhor, levou a vaquinha, levou o cavalinho. E lá ele montou, então, o cenário do presépio. E também 800 anos das regras de São Francisco. A exposição será no dia 4 de outubro, no pavilhão São Pedro. Do dia 4, né, de outubro, que é o dia de São Francisco, das 8h30 até as 21h para a visita, né. Vai ser na parte superior do pavilhão São Pedro. Vão estar ali todos, estão todas as famílias, a comunidade, mesmo que não tenha filho na catequese, né, mas que participa, ou de outra comunidade também, que queira fazer essa visita, poder chegar aqui e participar conosco nessa linda festa que vai ser. Segundo a Moira e Beltrame, no dia 4 também haverá comercialização de pastéis. A coordenadora da catequese lembra também a parte religiosa, além da exposição. Nós vamos ter a Semana Franciscana, né, também gostaria de convidar, porque as celebrações à noite também vamos ter no dia 3, é o trânsito de São Francisco. Então, é os últimos momentos antes da morte de São Francisco. E a catequese, os catequizandos vão encenar o trânsito dele, esses últimos momentos que ele teve de vida aqui.